E aí, sobrevivientes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao 7 Day Estudar. E hoje é dia 9, na parte da tarde. Eu já puxei aquelas missões tier 2. Vai ser a nossa última tier 2. Agora ela vai passar pro level 3. Eu quero pegar isso aqui. Eu já quero arrumar isso aqui. Por quê, gente? Porque a partir da manhã, não quero saber de moleza. Nós já vamos pegar as missões no gelo. Temos o Puff, né? É só dentro da armadura que vai isso aqui. Tem uma luva boa aqui. Mais 5 de resistência ao frio, né? Beleza. Então, amanhã já estou colocando a roupa aqui pra nós ir pro gelo amanhã. Lá é muito mais perigoso. E vocês vão conhecer o bioma gelado. Então, amanhã, né? Então, fica a expectativa aí, pelo menos. Pra gente não ficar fazendo missão o resto da vida aqui, né? Já que eu nunca estou pretendendo construir... Ai, devia ter feito os espinhos. E o menino deu a ideia de fazer os espinhos. Vou colocar aqui, né? Essa porta pra trancar, né? Pra eu fechar essa porta com um bloco, na realidade, e eu entro pela outra, né? Por que que eu não estou fazendo isso? Tem duas portas? Eu que estou bancando tosco aqui de não fazer isso, né? Bom, e vindo esse zumbizinho, vamos lá fazer essa missão. Como é que eu estou pegando, de vez em quando, uma argilazinha, né? Ó, começando o quê? Ah, não, achei que era a luz da... Achei que era a luz da bicicleta. Bom, vamos lá então, tá calminho. Alguns zumbis perto de casa, normal, né? Vamos fazer essa missão. E vamos passar pra missão level 3, da manhã de manhã. Que isso. Isso, velho. Ficamos na esperança que a gente vai ganhar... É a Minimoto, né? Eu posso escolher dois itens agora, né? Mas vai vir a Minimoto, mais uma coisinha, mais ou menos, né? Bloco eu já nem estou mais querendo tanto, né, cara? Eu precisava comprar... Ah, deixa eu botar aqui na mão já. Ah, deixa eu botar aqui na mão já. Enquanto eu preciso de uma missão, vamos fazer mais 30. Mais 30 portas, né? Muito bem. Eu posso colocar... Não, eu vou deixar esse ponto aqui, porque se de repente eu precisar fazer uma parte da Minimoto, alguma coisa... Se eu precisar fazer vai ser um... Prende esse, Tchê. Prende diferentão. Ah, esse aqui eu já olhei 50 vezes, né? Já, esse aqui também, então... Não adianta nem fuçar, né? Bom, toma com a nossa machadinha. Tá jogando mais pra longe, parece a machadinha. Ok, aqui eu não sei onde é que o loot bom que é. Ative o ponto, tem o local. Limpe áreas. Então, não adianta vai ter que limpar áreas, né? Nós vamos nos incomodar lá no gelo, hein? Ai, que luz horrível aqui dentro. Por enquanto eu não tô fazendo nem missão, né, gente? Achei que fosse... Missão. Munição, porque eu achei que fosse gastar alguma munição. Na lua de sangue, a gente não gastou nada, né? Se temos só com a machadinha, é só ter dinheiro pra comprar mesmo, né? As coisinhas do zumbi ainda tô pegando, tá? Isso aqui eu não li o livro ainda, ele me dá aço, né? Aí não é nesse que dá, né? É naquele de madeira, então não adianta nem perder tempo batendo nisso aí. Tá parecendo um pouco fácil, gente, porque a gente jogou no servidor. Isso aqui é o primeiro dia que a gente jogou no servidor. Que horrível, nós com montanhas de zumbi, né? Atrás do cara, e a gente batia no matáculo. O golpe tem que ser na cabeça. E até descobrir as armas que eram boas, então a gente acaba sofrendo um pouco, né? Agora que a gente já aprendeu como é que faz o troço, então... A todos os mods... Olha quanta cadeirinha, ó. Eles acabam se tornando mais fáceis, né? Eu já vou dando scrap na cadeira, né? Ó, não é nada mais 13 tabunhas, né? Quando eu não tô com vocês, eu pego mais coisas com machado, sabe? Pego todas essas coisas aqui, tudo dá tábua, ó, né? Estão dentro dos ambientes, por isso que eu tava com tanta tabunha assim, sabe? As mesas, tudo dá um tábua. É de onde eu tô tirando o dinheirinho que vale a pena, né? Que tá valendo a pena por enquanto. Enquanto eu não consigo fazer a serra ainda, né? O feiralzinho, né? O feiral mais bom, né? 713, olha a vida desses caras aqui, ó. Eu posso até brincar e dar tiro no peito dele, mas nós ficamos até amanhã. Vamos matar esse cara aqui, que não dá dano, né? Depois, além disso, né? Vai ter, mais tarde, a... A área radioativa também, né? Tá, ele impre a área e ele pega o corpo, né? Tô te vendo. Sempre vem... Uma arma dentro desse lugar aqui, interessante. Essas bolsas vermelhas, assim, né? Como se fosse uma coisa de um sobrevivente, né? Que tenha ficado pra trás, uma bolsa, uma coisa que ele tenha deixado escondida ou perdida, alguma coisa assim, né? Um instante que a gente já fica mais pesado, né? Um instante que a gente já fica mais pesado, né? Isso aqui é... Isso aqui coloca dentro da... Ai, ele não me diz, né? Coloca dentro da arma que mata bicho, dá mais dano, sabe? Esse cara aqui, eu tenho que pegar ele. Ah, eu não revistei o corpo, cara. Que burro, tchê. Tem que revistar o corpo desses caras, né? Pode vir uma peça de roupa dentro, tatuí na área. E essa aqui, nós vamos ter que fazer essas roupas pegando só essas figuras que eu fiz agora, né? É a receita dessas roupas aqui, né? Quero ver como é que a gente vai aprender e se a gente vai conseguir chegar nesse level, só. De ir na área radioativa. Minha bolsa tá pra cá. Eu continuo pegando ainda comidinha, alguma coisa, né? Mas eu nem tô mais preocupado. É que dá pra fazer uma sopinha, uma coisa assim. Embaixo mexer só pra pegar ferro. Acorda, acorda. Ó, no corpo. Ó, no corpo. No começo eu tava super economizando minhas... Minhas armaduras, minhas coisas, né? Mas agora... As armas, quer dizer, porque eu ficava com medo. Nossa, vai quebrar? Agora eu tenho várias armas neles lá que eu comprei, né? Esse Barker aqui, quando senta a mão, chega a dar medo no cara. Ele prega um tapão nas fuças do cara, né? E aí E aí Caceteza, turduantes Negócio eletrônico né, é aqui que vem menos as cacetetes e vem as coisas também Peguei o livro do pneu solar e eu vou ler isso aqui né Peguei uma bateria automotiva Se não me engano essa bateria aí tem que cuidar com essas baterias, esses motores Nossa, vamos entrar aqui no próximo Que se não me engano é só É só lendo mesmo Dá pra pular aqui por fora sem me arrebentar tudinho 2x escopre né Eu vou guardar essa arma aqui, sabe por quê? Porque tem uma .50 gente Que ela mata o zumbi em um tiro Aquele zumbi lendário que vem de noite, aqueles bichos grandes É um tiro no peito e a gente vai ter que enfrentar eles no futuro né Um dia a gente vai comprar, mas ela é 50, 60 mil E a mira dela é bugada Então se vocês acharem uma mira, guardem pra colocar naquela arma Quando vocês forem comprar ela tá Já fica a dica desde agora Pô, mas aqui tá muito alto Pô, mas aqui tá muito alto Pô, mano E a missãozinha barbadinha né Vamos sobrevivendo aí até que apareça um outro mod aí pra nós jogar Logo vai ser testado o novo mod no servidor Mas esse aqui ainda tem bastante coisa pra ver Eu tenho que desenrolar esse negócio Por isso que eu quero ir pro gelo de uma vez Pra vocês verem como é que é o gelo né Pra vocês poderem tocar as missões lá No meio dos bichos mais furiosos né Vocês viram que a gente tava jogando aquele outro modadinho né Ah, uma vez eu tava indo sempre Era por padrão né Foi anos Foi um padrão aqui no canal De eu tocar Até o dia 49 né Da lua do dia 49 Mas ela acaba ficando enrolando muitas coisinhas né Bom, o pessoal gosta, o pessoal não gosta Mas se você tem um outro mod Ou um outro mod que já tá disponível né E você Então é melhor passar de uma vez Desde que você já fez as coisas principais E nesse mod aqui já começou a desenrolar né O ruim é a largada No começo ninguém sabia como fazia né Você já sabe com a água da radiação Como é que você se mantém Hidratado né Com as yucas né A comida agora a gente liberou esses dias ali A churrasqueira aquela né Do charcoal Pra você se manter alimentado né Então são várias coisinhas assim que Que faz o diferencial né Que dá pra você tocar o game né As armas milis né Tudo isso né Bora ver o prêmio Armadura de ferro Eu já tenho né 60 munição do 12 Vou selecionar Ok 500 blocos E 5 mil duques Pegar essa outra que pega aqui Tinha um cara que tava vendendo uma moto Convido pra tentar pegar essa moto Será que não tem essa moto pra eu comprar aqui Deixa eu ver isso aqui Não veio a moto pra mim hein Não veio a moto pra mim dessa vez Sempre veio né Dessa vez não veio Tem vezes que não vem né Fazer o que Melhor negociação Tá tem que tá level 10 8 9 e 10 Né Aham Ai acabou os pontos de novo Caramba tio Deixa eu ver se não tem essa moto Olha aqui ó Vai ter um set pra vender Mil e cem ó Tá barato pra gente Lá vou eu comprar o troço errado de novo Fiquem só de olho assim Ali ali Vai comprar errado Vai comprar errado Vai comprar errado Comprou Né Vou comprar um veículo pra gente andar Eu não quero ir por gel amanhã sem veículo né Ai que tempo horrível cara Fechou essa porta Eu fiz uma motinha pra vender aqui Mas era 40 e poucos pão né Onde é que tá minhas portas que eu fiz tudo aqui 20 mil Mas a moto vai custar mais que 20 mil Se tiver aqui Acho Deu grão de chassi de moto Vai custar bem mais que isso Tem bug de chassi daqui Ô louco tio Ficar numa moto É que money 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 Eu quero uma moto Esse tempo eu vi Eu vi uma moto aqui Tem que tá aqui Ou uma advance system station O negócio de tu ter dinheiro pra comprar as coisas no trader cara Não adianta tu ficar enrolando A mulher é nessa mulher que tinha Tu tem que ter o dinheiro pra tu comprar O resto é brincadeira É só os chassis com 11 mil Tá aberto para negócios Então vamos negociar Tô louco pra comprar umas coisas erradas de novo aqui tio Eu sabia que tinha visto a mini moto aqui Por que que eu vou me estressar né Eu vou comprar uma mini moto de 13 mil O que vocês acham Pra nós ir pra neve Depois a gente compra outra né Vamos Ah quem tem compra Quem não tem Eu sabia que tinha visto a mini moto aqui Ficamos com 7 mil Agora eu não quero comprar mais nada Só queria comprar a mini moto Não veio pra mim né Eu tava esperando que viesse ali na troca de missão Não veio né Então fazer o que né Não veio Não veio Não quiser dar pra gente A gente comprou né Ainda eu peguei a minha backspace aqui né Que vai me dar Eu tô aqui ó né Eu tô no terceiro Tem 4 aberto né Vai na camisa que vai Olha só Tava aqui ó gente Olha quantos slotsinho eu ganhei Quanto menos pesado a gente vai ficar agora né Muito bom Esse peito aqui tá melhor que o meu Tá Ah claro Esse meu aqui só tinha um Tá O que mais que eu peguei de bom hoje Nada Aquele lado do gelinho a gente já botou Estamos com a moto oxida aqui na mão né Tem um bug que o pessoal tava consertando as motos Tá gente Porque também precisa repartir essas coisas Ah eu tô sem gasolina eu acho Né Nossa que feia essa moto Não dá pra andar Não dá pra ir assim até em casa Que era pegar na mão ela Né Eu vi uma sombra que dava Deixa eu ver se eu consigo reproduzir o bug aqui E botar modificar né Não Você pode transformar ela em outra parece Receitas Receita Da minibike blue Por exemplo se você tiver tinta né Aí você faz a minibike azul Nesse processo tu fazer ela tu conserta Ela de novo se ela tiver meio quebrada tá Então dá pra fazer várias cores da minibike aqui ó né Eu não tenho tinta agora mas eu tenho em casa né Vamos ver aqui ó Não Mas ela não tá estragada ó gente tá vendo Ó eu posso fabricar azul agora né Deixa eu botar ela no chão aqui Moto 3000 de 3000 né Ó Vamos testar já né Não dá certo que ela estraga o moto Tá 2850 né Vamos ver se o que o cara falou Tem valimento É 7500 Ela era antes de 7500 ó Ela era antes de 7500 né É mas tá 100% ali não tá ó 7500, 7500 ó Então dá pra vocês utilizar esse processo aí com mais tinta Eu não sei se dá pra fazer de novo Mas eu acho que dá né Olha o bug saindo de novo Olha o bug saindo dele Ah Agora eu posso transformar lá na milimoto de novo ó Né Eu não preciso de tinta ó Vamos botar no chão aqui só pra ver Só levar a tinta junto Só levar a tinta junto Tá 7500 né Olha a sacanagem né Eu peguei a tinta de volta Eu peguei a tinta de volta De 5 tintas Ah Mas essa aqui fica só 3000 ó Mas fica zeradinha de novo Entendendo Mesmo que ela estiver quebrada Ela vai ficar zerada Você pode deixá-la com 7500 Se você pintar Ela fica bem melhor pintada hein gente Né Vamos pintar ela de verde então Pra ela ficar mais forte né Mas a gente já sabe Põe a cor troço ali né Vamos pintar ela de verde Que tem uma Tem uma vantagem de 3000 pra 7500 É bastante né caramba Ó Por isso que eu vi que mudou antes Eu não tinha visto isso que mudava Agora a gente sabe que ela tá Tá aqui em cima na mão O troço eu não botei aqui Ela voltou pra mão aqui Vou botar aqui né Modificar Não Que burro tio Receitas da morte Não Ela já tá verde Ah Interessante Louco Tá Eu já tinha feito Só que ela foi parar lá em cima E eu não vi Tá aqui 7500 de vida Só falta botar a gasolina Bom Gostaram da maracutaia pra arrumar Você não precisa o kit De reparo aquele Sabe gente Aquele ruim de fazer Sabe Bom Então é isso gente Segui formar um videozinho De 7 Day Estudar E hoje aí Com o truque da motocicleta né Pro conserto Não sei quem que descobriu Isso aí lá no 7 Muito bem gente Esse videozinho vai ficando por aqui Gente até mais Valeu Tchau 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 Tchau